Já pensou se o Federer fosse Já pensou se o Federer fosse Já pensou se o Federer fosse Só se o Federer Ele poderia ser o meme Ele poderia ser o me Merda, porra Oro O talvez o melhor Jogador de Jogador do Professor Jorçor De Futebol do mundo Jogador de Jogador de Jogador Wadour E agora com a c-c-c-expecial Mais um Super Show dos irmãos Marculino Pereira O Contrasheque dos marches Versão Brasileira Herbert Richards Eu sou o David Oro E hoje vamos realizar um Contra-ataque Contra, digamos Os, 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 os Nós somos o mal. Uau. Ele está falando da Jack? É claro que não. Você é burro. Estou aqui na... Se chama esta aqui? Nós chamamos a chave inglesa. Pois é. Ca-ca-ca-za. E eles dizem que vai matar essa senhora em apenas 3 minutos com o seu pinto. Ou melhor. E vocês podem começar quando quiserem. Nós estamos prontos. Cavaleiros podem começar. Deixa com a gente. Olha só a mágica. Agora a chave inglesa. Chave inglesa. Vai lá meu irmão. Ah, tudo bem. Eu acho que dessa vez foi longe demais, Luigi. Ele está apagadão. E aí Brincadeira, né? Você é burro? E aí E aí Ant